Música Queridos amigos do TV Brejas, o Papo Cervejeiro de hoje está, digamos assim, diferente, por dois motivos. Primeiro, porque vamos deixar a modéstia de lado, vamos puxar toda a sardinha para o nosso lado, assim, intencionalmente. E segundo, porque assim, com esse microfone tal eu vou ter que colocar para fora todo o meu lado de colunista social. Aqui dentro está rolando o segundo encontro do Brejas. E a gente quer mostrar para vocês, conversar com as pessoas, ver quem está aí, ver tudo o que rolou aqui essa noite. Vem comigo? Então vamos lá. A festa rolou no Bar Brejas e foi exclusiva para os participantes do fórum do site brejas.com.br. Para começar, vamos trocar uma ideia com o idealizador do evento? Na verdade, começou de um convite à botecagem. Eu entrei no fórum e falei, galera, vamos tomar uma cerveja. Vamos encontrar para tomar uma cerveja. E desse convite à botecagem saiu o primeiro encontro do Brejas, o segundo encontro do Brejas e certamente sairá o terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá. Quando você pensou nisso, o objetivo principal foi o quê? Foi a confraternização da galera. A gente se conhece virtualmente e tem um excelente relacionamento virtualmente. Por que não trazer esse relacionamento virtual para o mundo real, para o mundo pessoal? É, mas para poder curtir assim, com todo mundo junto, é preciso muito trabalho. Que o digam o Rafael, o Anderson, o Renato e o Mauro, outros quatro organizadores. Eles tiveram que conciliar suas atividades profissionais com todas aquelas tarefas necessárias, assim, para que tudo corra bem. Inclusive, os detalhes diferentes. A organização do evento aqui pensou em alguns atrativos a mais para incrementar essa festa gostosa dessa noite. Sorteio de brindes, os kits aqui com os patrocinadores do Aron. E algo que eu nunca tinha ouvido falar. Degustação de insumo in natura, é isso? Pois é, isso é uma coisa que surgiu, uma ideia que surgiu dentro do fórum do Brejas, porque o pessoal tem muita curiosidade de saber o que são os ingredientes, qual é exatamente o sabor de cada coisa. Quer dizer, o pessoal fala, ah, essa cerveja tem muito gosto de malte. Mas exatamente o que é o malte, quais são os tipos de malte, o que é o lúpulo. Então a gente pensou em fazer essa degustação de insumos por causa disso. Para o pessoal ter uma familiaridade realmente com o que são os ingredientes da cerveja. Então a gente separou dois tipos de lúpulo. É um lúpulo de amargor, que é o magnum. Um lúpulo de aroma, que é o aurora. Foram feitas infusões com esses lúpulos. É o que o pessoal pode provar aqui. Dá para tomar, dá para sentir o aroma. E a gente pegou uma variedade de maltes também para o pessoal provar. Então tem o malte Pilsen, é um malte básico da maioria dos estilos cervejeiros. Malte de trigo, usado nas cervejas de trigo. Dois tipos de malte caramelo, o cara red e o cara aroma. O cara aroma um pouco mais torrado, intenso. E o malte chocolate, que é um malte básico para cervejas escuras. Depois que a gente experimenta esses insumos, será que quando eu for tomar uma cerveja que tenha uma característica mais assim, eu vou fazer um link, eu vou lembrar daquele, putz, é verdade, estou sentindo um gosto. Ajuda a reconhecer o sabor depois quando você está tomando. Eu acho que a ideia é essa. Dá para ter uma ideia para comparar. Pois é, né? Muita coisa bacana. Muita cerveja bacana e olha, muita gente bacana. Incluindo uma verdadeira lenda viva no mundo cervejeiro. O mestre Paulo Schiavetto. Estou comentando aqui há cinco ou seis anos para você fazer um curso para leigo explicando sobre estilos de cerveja. Era caríssimo, né? E você não encontrava o rótulo que você queria às vezes, né? E hoje as cidades assim como Belo Horizonte e outras do Brasil, você acha quase todos os estilos belgos de cerveja. É um negócio maravilhoso, é exponencial o crescimento. Essas iniciativas aqui são maravilhosas para poder, como ele está usando a camisa ali de bier evangelização, né? É tornar aquela cultura cervejeira, ensinar que você pode beber menos e beber melhor as matérias-primas, a história de cada lugar que produz cerveja no mundo, né? Ou seja, é uma cultura que merece ser divulgada, né? E o trabalho do Brejas é fantástico nesse sentido. Falou e disse. Bom, o site Brejas, todos sabem, né? Com o ranking e tal, foi uma iniciativa de um grupo de amigos. Agora, o fórum especificamente foi uma ideia do Ricardo. Exatamente. Ah, o site sempre foi feito visando interatividade, né? Só que a gente percebia que as pessoas interagiam um pouco entre si. E aí que a gente teve a ideia de colocar um fórum, quer dizer, a pessoa pode ir lá, ele mesmo cria o assunto, e gira em torno do que eles querem debater naquele momento. É importante que tenham outras pessoas, porque daí realmente tem mais importação, tem mais produção, tem a produção caseira. Quer dizer, poder colaborar com a difusão da cultura cervejeira é muito bom. E quando você vê que realmente esses encontros acontecem, as pessoas ficam felizes, eles vêm falar pra gente, eles falam, cara, vocês mudaram a minha vida. Porque aí eu conheci um monte de gente bacana, eu comecei a conhecer outro mundo de cerveja, e graças ao que vocês fizeram no site. Tá feliz pra caramba, hein? É lógico, né? O fórum é uma ideia que deu certo, assim como estes eventos. E pra que eles continuem acontecendo, é fundamental poder contar com o apoio de empresários de visão. Como é o caso do Marcelo, da Cerveja Gourmet, e o Landini, da Turma Cerveja Artesanal. Marcelão, qual que é a visão que você tem de eventos como esse? Na verdade, assim, eu procuro patrocinar eventos, inclusive eventos pequenos, sempre com o intuito de divulgar, não só o meu site, a parte de comércio, mas sim essa cultura de cerveja especial, a cultura de você tomar uma cerveja, degustando ela, e não somente pegar o copo e virar. Fala pra mim, onde o pessoal encontra a Cerveja Gourmet, pra quem ainda não conhece, é um site especializado em cervejas nacionais, artesanais e importados, só tem coisa boa, e despacho pra todo o Brasil, e-commerce e tal, né? Passa o endereço direitinho. Gente, nós despachamos para todo o Brasil, e pra quem quiser, pode acessar o www.cervejagourmet.com Landini, meu querido, eu tava aqui reparando, quantia de jovens, né, cara? Deve ser gostoso pra caramba, pra quem como você, que também é um jovem, mas começou nessa de cervejão, de repente vê essa molecada que vai, sei lá, acho que eles vão conversar com os amigos de maneira diferente, vão educar os filhos deles de maneira diferente, enfim. Sim, é verdade. Você pensando assim, eu, quando comecei minha vida, é, da cerveja, tomando cerveja, degustando cerveja, não existia essa variedade que tem hoje no mercado. E hoje eu vejo, e puxa vida, que mundo diferente, esse era o mundo que eu queria ter lá atrás, quando comecei minha vida. Então, é um, a gente tem que apoiar, temos que fortalecer essa ideia, porque só tem a crescer. Ó, a turma, cerveja artesanal, vamos lá, você, tá querendo comprar, é verdade, equipamentos, pra fazer a sua cerveja em casa, é só entrar no site, qual que é mesmo? Cervejaartesanal.com.br Moçada, era isso, olha, a ideia era poder mostrar pra vocês um pouquinho, de tudo que rolou aqui, claro, essa noite, mas principalmente esse clima de amizade, de confraternização, de alegria, pô, é uma turma legal, e, já foi dito aqui, mas eu vou repetir, todo mundo tá convidado, vem fazer parte dessa galera, porque aqui é bacana pra se divertir, é extremamente saudável, extremamente responsável, a gente só quer ser feliz, com uma boa cervejinha do lado, beleza? Obrigado, até a próxima.